Meu nome é Dayane de Alencar e eu sou o milagre vivo de Deus. Quando eu tinha 24 anos de idade, eu fui diagnosticado com leucemia linfóide aguda, com câncer. Mas eu acreditei no meu milagre. Eu passei por quimioterapia, por radioterapia, eu tive que fazer um transplante de medula óssea. Os médicos me deram 30 dias de vida, mas jamais eu desisti do meu milagre. Hoje, eu posso dizer que tudo que Deus tem feito na minha vida faz parte do meu milagre. Eu posso dizer que tudo que Deus tem feito na minha vida. Esperei, Senhor. Já bati em tantas portas em vão. Sei que só o Teu poder pode acabar com minha dor de uma vez. Mesmo que eu tenha que enfrentar a multidão, eu irei. Eu vou seguir a minha fé, tenho a certeza da vitória. Fonte de virtude que faz o milagre acontecer. Quem vai calar o meu coração? Eu vou romper a multidão. Me prostrarei pra te alcançar. O meu milagre vai chegar. Quem vai calar o meu coração? Eu vou romper a multidão. Eu vou romper a multidão. Me prostrarei pra te alcançar. O meu milagre vai chegar. Eu vou romper a multidão. Eu vou romper a multidão. Sei que só o teu poder pode acabar com minha dor de uma vez Mesmo que eu tenha que enfrentar a multidão eu irei Eu vou ceguir a minha fé, tenho a certeza da vitória Fonte de virtude que faz o milagre acontecer Quem vai calar o meu coração, eu vou romper a multidão Me prostrarei pra te alcançar, o meu milagre vai chegar Quem vai calar o meu coração, eu vou romper a multidão Me prostrarei pra te alcançar, o meu milagre vai chegar Eu sei que vai Jesus está passando aqui Jesus está passando aqui Ele está passando aqui Hoje é a hora do milagre Hoje eu sei A virtude dele sairá Hoje eu sei A cura vai te encontrar Receba a cura, receba o milagre no Senhor Eu sei A virtude dele sairá Quem vai calar o meu coração, eu vou romper a multidão Me prostrarei pra te alcançar O meu milagre vai chegar 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto